DJ Gordinho da VF, moleque braço Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Flash, liga o flash A partir de agora o Mandelão de verdade vai começar, porra O baile tá como? Começou a clarear E a rave do paredão tenebroso ainda não parou Paredão tenebroso, tá pica-globa, hein cachorro O brabo tá aí, porra Paredão tenebroso O brabo das galáxias Esse é o paredão do estado de São Paulo para o mundo, caralho Joga o dedo e pula, joga o dedo e pula, joga o dedo e pula Quem manda é nóis, caralho Pula, 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 pula Esse é o canal Só Bailão Vai, 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 bundão pra baixo E aqui no tenebroso é só dente pro alto Vai, 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 bundão pra baixo Tu quer subir no tenebroso? Escuta o que o gordinho fala Quer subir no tenebroso? Escuta o que o gente fala Hoje você vai fuder, catapalou com a Nadebala Ela quer subir no tenebroso? Escuta o que o gordinho fala Quer subir no tenebroso? Escuta o que o gente fala Hoje você vai fuder, catapalou com a Nadebala Ela quer balinha Uma monta, um copão na outra, água colorida Não pode faltar o lança pra dar uma equilibradinha Tenebroso tá na casa, é melhor tu ficar esperta Travou? É o lança do gela 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 Tenebroso tá na casa, é melhor tu ficar esperta Paredão tenebroso tá pica a Globo, hein cachorro Dizinho já Tenebroso tá na casa, é melhor tu ficar esperta Tenebroso tá na casa, é melhor tu ficar esperta Um guia Tchau!